Se você curte games e artigos personalizados, visite a nossa loja. Link na descrição. Fala meus amigos, beleza? Eu sou o Aster, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos de novo em Saki Boy, uma grande aventura. E vamos continuar a nossa grande aventura, porque não acaba mesmo, é uma grande aventura. E vamos lá, balanço elétrico. Caramba, elétrico. O que pode ser um balanço elétrico? Vamos de Elvis pra ver, vai. Como é que é? Musical também, né? Balanço elétrico. Ou vai dar choque. A música. Da hora a música, hein? Que é por causa da zinguia. Tem nada aqui atrás? Não. Ó, a gente tem um gancho, hein? Da hora esses ganchos. Ok, vamos aqui primeiro. Ah não, milagre. É a mesma coisa. Show! Da hora. Soltei antes ali, ó. Dá uma massa. Dá pra gente ir pra lá e voltar, hein? Nossa. Meio sem noção, ó. Tem uma espécie de sonhador ali. Eu meio sem noção, né? Da posição. É, mas dava... Era só ter... Aí, ó. Era só vir por aqui. Olha ali, ó. Tem ali. Não, eu vou ali. Tem uma esfera ali, certeza. Caramba. Você fica meio sem noção da posição aqui. Olha o cara que uma hora ia morrer, né? Vai e volta, vai e volta. Até a musiquinha ficou triste. Viu? Aí, ó. Falei que tinha. Perdão, falei que tinha uma esfera. Ah, ali, a esfera. Acho que tinha. E aí, esse bicho aqui? Com o que? Ah, mas é difícil, hein? Tem que ir e voltar. Tá bom, agora eu peguei o jeito. Tchau. E é a primeira, hein? Já tem mais uma aí, ó. E aí, eu puxo aqui. É, mais ou menos. Como que eu vou puxar isso aqui? Com o gancho. Quer ver? Porque eu não tinha distância ali, ó. Esqueço desse gancho. Não é sempre que ele vem. Ah, você perde meia noção, assim, de onde ele... Onde está, porque não tem a sombra. Aqui, você pula, você vê a sombra, né, ó. Eu já estava lá. Nem precisa, então. Ele já vai direto. Credo. Credo. Jogar a fase novamente. Vamos lá. Primeira vez, hein? Que eu perco todas as vidas, hein? Vamos pular, porque a gente já passou. Sacaneou a gente. Mas tudo bem. Vamos pular, vou pegar muita coisa, não. Porque a gente já passou tudo aí. Mas você tem a rabinha. Como que vamos? Vamos puxar aqui, porque é legal. caramba, nós perdemos tudo aqui, vambora, cheio, ó, da hora, caramba, que treta ali, né, oh, my, Checkpoint Olha o baú que foge ali Vamos ver se a gente consegue pegar ele Teve um que eu perdi Pegamos Vixe Como assim ele empurrou Ele empurrou a gente A gente perdeu uma esfera do sonhador Como assim O que é isso não que a gente perdeu O que é aquilo ali Poeirinha ali E aí, pra lá ou pra cá Nossa, pegamos o desafio Caramba Opa, aqui vai dar o esfera do sonhador Perdemos uma mesmo Pelo jeito, hein Poma na cabeça De peixinho ainda Olha que bunda Nossa, não peguei nenhum Caramba, falhou ali Da hora Finalizamos Mas faltou uma, né Da hora Fazer as fotos no polo Ó, faltou uma, né Fazer o que Leia do meio Essas esferas aí Eu vou pegar tudo Depois, em live Alguma coisa assim De volta ao reino de Cristandida Pegamos o desafio do cavaleiro Cricotado Não vou fazer agora Temoso Pô, aqui a gente pegou dois desafios, né Vamos pegar aqui as bolotinhas 1230 Ah, dá pra gente comprar Esse, agora A gente vai comprar Com a próxima tela Olá Está procurando Alguma coisinha especial? Espero que tenha Muitos colecionáveis Na cartel Que da hora, hein Olha isso Olha que bonitinho Muito bom, né Mas é isso aí, pessoal Esse foi o balanço elétrico Foi a primeira vez que a gente perdeu aqui, hein Teve que recomeçar E perdeu todas as vidas Mas está valendo Se curtiu, deixa aquele like Se não for inscrito no canal Se inscreva Aquele abraço Até mais Fui